Há seis dias sem permitir a entrada e saída de navios, o canal que dá acesso aos portos de Itajaí e Navegantes no litoral norte foi liberado neste fim de semana. O local foi fechado após as chuvas da última semana por medidas de segurança. A decisão foi tomada, já que não havia segurança para a passagem dos navios, que tem tamanho superior a 300 metros. Os cuidados são redobrados, existe mais restrição quanto a vento, quanto a correnteza, não é uma massa muito grande que todo cuidado é pouco, tem que ter realmente toda uma segurança para poder fazer essas palavras, evitando qualquer incidente. Segundo a diretoria geral de operações logísticas do porto de Itajaí, ainda não é possível falar de valores e prejuízos. Mas o que se sabe até o momento é que a paralisação impacta toda a cadeia produtiva do comércio exterior, indo de importadores, exportadores, até o próprio porto em cada cidade. O presidente do sindicato das empresas de comércio exterior em Santa Catarina explica que o maior problema durante esses períodos é quando a operadora do navio decide não atracar mais na cidade prevista e muda o roteiro para outro porto, que esteja apto a receber a embarcação. E é aí que acontece a perda da arrecadação. A cidade arrecada serviços sobre toda a movimentação, então o ISS que a cidade recebe sobre todo o serviço, despachante, armazenagem, movimentação, transporte, tudo a cidade recebe. Quando a gente fica alguns dias parado, essa arrecadação deixa de acontecer nesses dias, mas a tendência é que nos dias seguintes a arrecadação seja maior que o normal porque a gente tem mais mercadoria entrando. Então da mesma maneira que a gente recupera o movimento na semana seguinte, a gente também recupera a arrecadação. Quando a cidade perde de verdade a arrecadação, quando uma carga que deveria descer aqui desce em outro lugar, quando a gente tem o navio alternando a rota, se depois essa carga não vier para cair em outro navio ainda, então a cidade acaba perdendo. Durante os seis dias de interrupção do canal de acesso aos portos de Itajaí Navegantes, nove navios ficaram parados, cinco deles aguardando para atracar e quatro para sair e seguir viagem. Os prejuízos devem ser contabilizados 30 dias após a reabertura do canal e a retomada das operações.